Três dicas para você ficar com os ombros gigantes. Mas antes de tudo, Integral TV, se vocês estão curtindo o conteúdo, deixe aqui o comentário, que grupo muscular vocês querem ver nos próximos vídeos com toda a time de Integral. E também vocês podem escolher quem vocês querem nas dicas. Três dicas para ficar com o ombros gigantes. Ó, eu tenho três grupos musculares, mas prestem atenção. O Edivan tem certos detalhes. Top 5 Olímpia, onde ele também vai nos ajudar a elevar o nível. E como ele fez para ter uns ombros tão gigantes, como ele chegou no Mr. Olímpia, né Edivan? Sem dúvidas. E cada atleta vai ter o seu ponto específico, né? Cada atleta tem a sua individualidade, o que acha que vai ser melhor para cada um. Então, eu vou dar o meu feedback com relação ao que eu acho melhor para o desenvolvimento dos ombros e o Hood Boy vai dar o feedback deles. Então, eu tenho certeza que vão ser dicas muito valiosas para vocês desenvolverem os seus ombros. Edivan, você é um cara que realmente tem uns ombros gigantes. É o diferencial do seu físico, que destaca aonde no Mr. Olímpia, assim que você subiu, impressionou demais. Mas tem algo assim que você gosta de utilizar pré-intra-treino ou mesmo pós-treino? Alguma suplementação, algo do tipo? Sim, claro. Tem várias suplementações que eu utilizo, mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais gosto de utilizar durante o meu treino, principalmente, é a ADA integral amino, que é um blend de aminoácidos ali. E também, antes do treino, eu utilizo a creatina. A creatina, eu acho que, na minha opinião, é o suplemento mais importante aí, que realmente traz resultados maiores aí para vocês. Então... Vamos fazer essas três dicas de ombro, aonde a gente vai vos ajudar a elevar o nível. Mas, por favor, compartilhem mais esses vídeos. O Braguinha está trazendo isso em primeira mão para vocês. Compartilhem, comentem. Irão ajudar mais pessoas a evoluir o seu treino. Nada mais, nada menos que o Top 5 Mr. Olympia aqui, para vos ajudar a elevar o nível. Eu sei que vocês gostam de Edivan. Então, somem aqui nos comentários, por favor. Dica número um, para mim, o melhor exercício de ombro, que é a elevação lateral. Mas, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Eu vejo muita gente a cometer um erro. O cotovelo sobe antes do ombro. Preste atenção, como Edivan escuta. Eu acho que uma coisa que vale a pena falar também é com relação à pegada, né? Por exemplo, tem gente que gosta de pegar, de fazer aqui. E tem gente que gosta de fazer atrás, né? Então, eu acho que acaba ativando um pouco. Na minha opinião, eu gosto de pegar atrás aqui. Vindo de trás, eu gosto de ativar mais o ombro. Acaba aqui, tendo uma ativação maior. Bora! Prestem bem atenção ao meu detalhe. Ao longo do ombro, vem sempre antes do cotovelo. E eu gosto sempre... Você pode ir um pouco mais explosivo na concêntrica, mas fazer um pico contração na isometria e controlar a excêntrica. Isso é um momento muito chave. E nunca deixar o braço sempre completo, para manter a tensão o tempo inteiro. Então, se atentem nesses detalhes, que é isso que vai fazer o diferencial. Então, galera, uma das dificuldades que eu vejo a galera fazer, o cotovelo sempre sobe antes do ombro. Edivan, mostra um pouco aqui. Que eu vejo a galera quebra muito os punhos e empurra para cima. Então, o que é que acontece? O cotovelo vem sempre antes do... O Edivan até está fazendo a forma correta. Por norma, Edivan. A galera faz de um jeito assim. Isso, meu. O Edivan até faz perfeito. Eu acho que quem tem exemplificação é eu. Eu acho que é o costume, né? Acaba que... A galera costuma fazer assim, Bragui, ó. O problema, todo mundo, quando estão fazendo voação lateral, eles fazem esse movimento aqui, ó. Está a ver? Então, o que é que acontece? Eles estão mais focados no punho. O cotovelo sobe sempre antes do ombro. E aí, você tira toda a tensão do ombro. Ó. É muito importante sempre o ombro vir antes do cotovelo. Dica número um. Galera, dica número dois. Um exercício que o Edivan nunca deixa faltar no treino do ombro dele. É um exercício que eu adoro, mas o Edivan vai explicar com detalhe como é que se faz esse movimento. Aqui, ó. Existem duas variações também para esse exercício, né? Pegada neutra, aqui. E é exatamente a mesma coisa que o Woodboy falou. Nunca baixar de todo, total, porque você vai relaxar. Então, mantém sempre aqui, ó. Para manter a contração da musculatura. E sobe. A altura do seu olhar. Essa pegada neutra. Tem também a pegada pronada. Você gira um pouco aqui. E sobe. Você acaba girando um pouco mais o seu punho. E isso talvez traga uma contração até maior para o ombro, né? Para pegar bem a parte frontal daquilo, era, prestem atenção. Onde trabalha até um pouco do peitoral superior. E é onde realmente vai pegar um diferencial no ombro frontal. Presta atenção ao detalhe do Edivan. O controle que ele tem do movimento. O pico contração que ele faz no topo. E realmente controlar a carga. Eu sei que muita gente tem pressa de colocar peso. Mas controla a carga antes de tentar fazer uma progressão de carga, de peso. Perfeito, ó. Então, galera, algo muito importante é não movimentar nada mais a não ser os seus braços e o seu ombro para a ativação do ombro frontal. Eu vejo muita gente realmente fazer um swing. O que é swing? Aquele balanço para ganhar força, para conseguir movimentar a carga. Se você tiver que realmente fazer um swing, você não vai contrair o ponto-alvo que é realmente o seu ombro frontal. Então, sejam inteligentes. Como é que vocês vão utilizar a carga? Porque eu vejo muito erro na academia das pessoas que quererem jogar a carga que não tem controle. Se a carga estiver muito pesada, tirem o ego fora. Trabalhem com a carga certa para você evoluir. Musculatura é o ponto-chave. Terceira dica onde você vai melhorar o seu posterior de ombro. Quero realmente criar aquele efeito 3D. Nunca se esqueçam de trabalhar muito o posterior de ombro. Normalmente as pessoas só trabalham com detalhe, conseguem ver no espelho. Mas o posterior de ombro é realmente um grupo muscular fundamental para você ter um ombro bem hormonioso onde você consegue levar e fazer aquele efeito 3D. O Edivan vai mostrar aqui um movimento onde eu vejo muita gente a cometer erros. Principalmente não ativar o ombro e jogar a carga para as dorsais, para o latíssimo dorso. Mas realmente você tem que ter um diferencial aqui. Vem comigo. A primeira coisa que você tem que fazer é flexionar o cotovelo. O cotovelo tem que estar sempre apontado para fora. Nunca jogue ele para dentro. Senão você vai criar um foco onde o cotovelo vai ser o guia. Se você tiver ele para dentro, você vai trabalhar muito as dorsais. Você quer trabalhar realmente o posterior de ombro? Joga só um pouco, não tanto. E agora flexiona o cotovelo e agora sim comece a trabalhar o posterior de ombro. Reparem bem o movimento. O alter vem para fora. No momento que o alter comece a ir para dentro, vocês já estão a trabalhar muito a dorsal. Nós queremos realmente só isolar o posterior de ombro. Anatomia aqui no físico do Edivan. Realmente dá para ver no movimento onde o Edivan isola o posterior de ombro. Não cometa um erro de jogar muita carga nesse movimento. Esse movimento requer uma carga boa. Não tão pesada para realmente você ter o controle e conseguir fazer um pico contração também durante o movimento. Se você não conseguir fazer esse pico contração, a carga está elevada. E minua, tire 2, 3 quilos e depois quando você ganhar a força, você consegue progredir. Não tenham pressa. Ativem bem. Realmente, isolem o posterior de ombro e assim conseguem avançar. Edivan, dá uma dica aí. Exatamente. Esse exercício não requer muito peso. Ele é realmente um exercício onde a gente precisa buscar muita técnica para que a gente consiga contrair exatamente os posteriores e não as costas. Se você botar mais peso, com certeza você vai recrutar as suas costas, as suas dorsais, que não é o foco. O foco é realmente isolar o máximo posterior. E uma outra coisa, né? Além dessa dica, uma outra coisa que eu vejo o pessoal cometer muito erro é pegar o halter aqui e ao invés de trazer ele pra frente, eles trazem pra cá. Isso aqui não tá trabalhando o posterior de ombro, tá trabalhando o seu dorsal e bem ruim, de uma forma bem errada. Então, você não tá trabalhando praticamente nada dessa forma. Ô, Braguinha, você reparou com o Edivan, com três dicas, ficou no pump? Pois é. Ah, é verdade. O que tá acontecendo aí é creatina do integral? Creatina, o EAA, que segura ali o pump durante o treino. Aí, ó, tá vendo? Isso aí. Mas isso é um diferencial. Se você chegar numa fadiga muscular, onde você vai ter dificuldade, se você tá no meio do treino e realmente sente que não tá a ser produtivo, os aminoácidos vão realmente ajudar você a manter a sua performance, manter a sua endurance. E, com certeza, eu também utilizo creatina pós-treino. É muito eficaz. Pra mim, o momento mais válido de usar creatina é pós-treino. O corpo vai ter uma obsessão muito melhor. Então, seja inteligente. A sua recuperação é muito válida pra você conseguir trabalhar os grupos musculares com mais frequência, com mais constância. Então, essas foram três dicas de como você ficar com os ombros gigantes. Vocês curtiram? Por favor, somem com toda a time da Integral Médica. O Braguinha tá a trazer esse conteúdo. E estamos a trazer os melhores atletas de elite, nível olímpia, pra vocês realmente conseguirem progredir os seus treinos. E na sua vida também, irá contribuir com certeza. Então, se vocês curtiram, por favor, deixem aqui os comentários, compartilhem os vossos amigos. Vou deixar a última palavra pro Edivan. Acredito que vocês gostaram. Exatamente isso. Peguem todas essas dicas, executem ali no treino. Tenho certeza que vocês vão evoluir bastante. E deixem aqui também nos comentários qual musculatura você gostaria de ver. aqui a explicação, principalmente com o Roadboy e com qualquer outro atleta aqui da Integral. Todos. Tem várias dicas valiosas pra passar pra vocês. É isso. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.